Fala família, mais um Sepúlveda Responde e hoje a pergunta é do Júnior Tavares. Boa Chico, como vai? Aqui é o Júnior Tavares, falo do interior do estado de São Paulo, cidade de Biúna. Acompanho seus vídeos e ouço suas lives sempre no trabalho. Lembrando galera que as lives aqui no canal de segunda a sexta, todos os dias de segunda a sexta, às 22h e no sábado, live da madrugada, às 11h58, 2 Minutes to Midnight. Então confiram todos os dias lives aqui no canal de segunda a sábado, domingo o tio Chico dorme. Então continuando aqui, gostaria de ouvir de você falando mais sobre a Dafra Sim, que é a fabricante, S-Y-M, em especial a NH-190. Gostei muito dessa moto, mas tenho receio pelo fato de ser de uma marca pouco tradicional por aqui. Será que vale a pena? Será que aguenta levar para o trabalho todos os dias? Será que bate de frente com a asa de frango e o picolé de chuchu da vida? Agradeço desde já. Atenção, parabéns pelos conteúdos criados. Observação, ainda quero te ouvir dizendo. Eu recomendo a Bomba Lion, a Imarea, a moto está entre aspas, tá? Abre aspas, deixa eu repetir aqui. Ele quer me escutar, abre aspas, dizendo. Eu recomendo a Ima Lion, a moto está muito boa e seus defeitos foram resolvidos. Eu também, cara. Fecha aspas. Eu também, viu, Júnior? Também gostaria muito de anunciar isso. Oficialmente aqui no canal. Gostaria muito de anunciar isso porque é uma boa moto. E aqui ele fecha com risos. Abraço, Chico. Júnior Tavares. Bom, sobre a Bomba Lion, a Imarea, eu também gostaria muito de dar uma notícia dessa aqui no canal. Ia fazer com que a gente tivesse uma visão diferente da Royal e da própria moto. Mas seria legal. NH-190. Eu, particularmente, estou muito, muito satisfeito com essa motocicleta. Eu tenho feito várias lives com perguntas da galera sobre a NH-190. Muita gente perguntando se vale a pena pegar uma XRE-190, uma NH-190, DR-160, da Howdew. Então, muita gente perguntando se vale até mesmo, até comparando com uma Lander, por exemplo. E aí eu acho que sai um pouco da linha, né? Eu acho que são motos muito equivalentes. Estou falando de equivalência, galera. A NH-190 em específico é de uma fabricante que eu confio muito, que é a SIM SYM. É uma fabricante, é uma montadora taiwanesa, que é da ilha de Taiwan. É a mesma que fabrica a Maxim 400, que é a scooter, aquela Maxi scooter, que fabrica a Citycon 300, que eu tive aqui no canal. Tem vários vídeos aqui, tem playlist aqui no canal da Citycon. E vocês sabem que eu fiquei extremamente satisfeito com a Citycon. Não tive nenhum problema. Zero. E eu sei de muitas outras pessoas que também não têm problema com a Citycon. A SIM é uma fabricante que tem muita confiabilidade na produção de suas motos. As motos não têm problemas crônicos. Desconheço uma moto que tem um problema crônico da SIM. São motos que usam materiais. A SIM utiliza nas suas motocicletas, scooters. Materiais muito bons, de durabilidade. E um acabamento adequado, acabamento ok. Claro que em algumas, por exemplo, a Citycon, o acabamento é parco. É um acabamento muito espartano. Mas quando você vai para uma Maxim, o acabamento já é diferente. E no caso da NH190, agora a gente chegando ao ponto, eu estou muito satisfeito com o trabalho que a SIM tem feito. E claro, a Dafra importa essas motos para cá. E também eu tenho que dar aqui os parabéns à Dafra, porque desde que ela lançou, em outubro de 2019, a NH190, eu não ouvi nenhuma reclamação sobre essa moto. Também não recebi nenhuma reclamação quanto à logística, emprego de peças, distribuição de peças, ou problema de atendimento. Parabéns, Dafra. E eu tenho aqui também... A gente bate nas marcas, eu critico, já fiz vídeo criticando a Dafra. E eu tenho que também parabenizar a marca quando ela faz um bom trabalho. Claro que a obrigação da marca faz é sempre um bom trabalho. Mas quando a gente vê uma marca dar a volta por cima, voltar à evolução, porque a Dafra evoluiu, tinha um período da Dafra em expansão e evolução, depois ela começou a involuir. E agora a Dafra dá a volta por cima, volta a ter mais credibilidade no mercado. E a NH190, assim como a Apache 200, que demorou pra caramba a Apache pra chegar, mas os caras fizeram um bom trabalho. fizeram um trabalho quando... Só saindo um pouquinho off-topic mesmo da NH190, quando eles trouxeram a Apache dos RTR 200, as primeiras motos vieram com problema de vazamento. E eles resolveram isso, tá? Algumas pessoas ficaram bem chateadas, eu recebi, aí eu digo, por isso que, quando dá BO, eu recebo rapidinho as notícias. Eu recebo, as pessoas começam a falar, olha, eu tive problema, olha, eu soube de uma pessoa que teve problema. Então, corre igual a rastilho de pólvora. A Dafra correu, resolveu, e não tem mais os problemas de vazamento. Isso foram nas primeiras motos vendidas. Resolveu o problema dessas motos e das seguintes que foram fabricadas e importadas. Beleza. Então, a Dafra, quando lança a NH190, a gente não tem nenhum, nenhum caso crônico. Claro, pode ocorrer de uma unidade, ter algum problema, e que a Dafra tenha resolvido, mas não veio a mim. E olha que eu tenho WhatsApp público, tenho contato público com vocês, constante, e eu não recebi nenhuma reclamação de uma NH190. E é uma moto que tem sendo vendida bastante. As vendas são boas. Eu não vou entrar agora na Braciclo, para dizer, olha, foram vendidas... Eu tenho dito, em relação às grandes capitais, é uma moto que tem sido vendida de forma adequada, para o tamanho e o braço que a Dafra alcança no Brasil, que hoje é bem limitado. E se a gente perceber que, nesse período de pandemia e de quarentena, várias marcas aumentaram os preços, enquanto a Dafra conseguiu manter os seus preços. E hoje, uma NH190 está sendo vendida, com preço sugerido de R$ 13.900. R$ 13.990. R$ 14.000. E se a gente observar, que é uma motocicleta, que é uma crossover, galera, é uma crossover. Ela não é uma trail. Ela não é uma naked. E o que é uma crossover? É o misto desses dois mundos, às vezes até três. É o misto de uma esportiva, com uma naked, uma street, e uma trail. Então, hoje, as crossovers, elas são motos pau para toda obra. É como se fossem os SUVs dos carros, em relação aos carros, as motos são os SUVs. Então, as crossovers são os SUVs. E uma crítica constante, que eu também fiz essa crítica, assim que eu vi o lançamento da NH190, é o escapamento. Eu estou mostrando para vocês a foto agora. O escapamento da NH190 é terrível, horroroso. Eu falo questão estética. Ele não orna. Ele não tem nada a ver com a beleza da moto. E que a moto é linda. Inclusive, ela é full LED. Deixa eu ler aqui a ficha técnica, enquanto vocês estão olhando para a NH190. Eu vou ler aqui a ficha técnica rapidamente, para vocês verem a qualidade da moto. Olha que legal, pessoal. Presta atenção aqui na ficha técnica. Motor de quatro tempos, monocilíndrico, quatro válvulas, arrevescimento líquido. 183 centímetros cúbicos de cilindrada. 18 cavalos a 8.500 RPM. 1,6 quilograma força metro a 7.000 de torque, tá? A 7.500 RPM. Câmbio de seis marchas. Muito bom. Rodas raiadas. Peso. Olha, galera. O peso dela. 141 quilos. É uma moto relativamente... É uma moto equilibrada. Eu não vou dizer que ela é muito leve, nem muito pesada. É uma moto bastante equilibrada. Rodas de... A dianteira, aro 19. E a traseira, aro 17. O que até foge um pouco das crossover, né? Geralmente, crossover, você vê moto aro 17. E aqui ela dá... Ela dá até uma pegada um pouco... Eu não vou dizer off-road, né? Mas uma pegada um pouco mais agressiva. Até colocando esse aro 19 na frente, que é muito bom, por sinal. Para quem quer tentar algo um pouco numa estrada aí de terra. Galera, eu não estou falando de off-road, tá? Mas se ela fosse completamente on-road, ela teria pelo menos aí as duas rodas aro 17. Esse aro 19 ajuda bastante. Então... E lembrando, o freio CBS, que é freio combinado, não tem ABS. Isso é um ponto negativo. É um ponto que eu acho... Acho que é o único ponto negativo da NH190. é de ter esse freio CBS. A Dafra podia ter trazido, né? Tanto na NH190, quanto na Apache, ter trazido aí uma moto com... Pelo menos uma versão com freio ABS. Eu acho que... Falhou isso da Dafra. Podia ter trazido uma versão ABS e dado a opção da pessoa comprar com freio CBS. Como é feito... Eu não sei se ainda é feito com a Citycom, mas teve um período que a Citycom, que também é fabricada pela SIM, era vendida com a versão CBS e com a versão ABS. Hoje eu não sei se só tem ABS. Mas olha só. 18 cavalos de potência em 1,6 kgfm de torque. E... Numa rotação ok. Eu não vou dizer que é muito torcuda. Não é, galera. É uma moto ok. Equilibrada. Vale a pena. Aí vamos voltar a outro ponto, né, galera? Além desse escapamento, essa curva de escapamento que é muito distorante do design da moto. Não combina, não orna. Eu acho o curso da suspensão dianteira muito curto. E aí pode separar. Pode separar. Principalmente porque ela tem esse paralama dianteiro. E aí eu tenho uma experiência com um paralama muito parecido com esse aí da Citycom. E aí quando eu caía num buraco, a galera dava uma ânsia porque parecia que destruía tudo. E na realidade era esse paralama cepando mesmo, batendo. E eu tenho quase que certeza que a NH190 deve fazer o mesmo esquema da Citycom. Porque é muito parecido. O curso da suspensão dianteira é muito parecido com o da Citycom. Então eu acho que dá uma cepada e vai dar um meio que pânico, mas na realidade nunca tive problema. Eu até achava que quando eu tava com a Citycom, quando dava essas cepadas, né, fim de curso, eu achava que tinha quebrado alguma coisa ou que tinha alguma coisa solta na frente da moto. Quando eu levava pra RL em moto, os caras falavam não, tá tudo preso aqui, tá tudo bonitinho, não teve nada, não danificou nada. Na realidade, o que eu descobri é que cepava mesmo esse paralama dianteiro pelo fato do curso ser muito curto, né, dessa suspensão dianteira. Aí eu acho que é um ponto negativo pra NH190. É esse paralama e esse curso dianteiro da suspensão muito curto. Isso é um ponto negativo. Outro ponto negativo também que eu vejo é... falei falta de freio ABS, deveria ter uma versão e essa questão da curva de escapamento que é muito feia. Mas aí, pra tirar a dúvida de vocês, muita gente fala, ah, mas isso aí, se você colocar essa moto aí num alagamento, ou vai que você tá num alagamento, você vai botar essa moto, a moto vai morrer. Galera, presta atenção. Essa curva de escapamento, esse escapamento, ele é feio. É isso. mas ele não perde a funcionalidade dele. Vamos supor que você passe com uma NH190 no alagamento. O que é mais importante pra uma moto, pra passar de um alagamento, ou no caso de uma big trail, no atrail, passar num rio, por exemplo, é a admissão. É a altura da admissão do ar. e não o escapamento. Tá certo? Tanto que, eu vou dar um exemplo, você pega um renegade desse pra passar num alagamento, o renegade fica. Se você pegar um fusca, ele passa. Por quê? Porque a admissão do ar, ele tá atrás, então o fuscão, ele vai passando lá e a água não entra. Exatamente porque ele vai cortando a água e não entra a água na admissão do fusca. E aí, diferente de um renegade, que a admissão é mais baixa e aí vai entrando e fica logo na frente e aí entra a água, pronto, parou, o carro morreu. No caso das motocicletas, quanto mais alta essa admissão, mais você pode passar por um alagamento. Então, nesse caso da NH190, claro que eu não tô dizendo que vocês vão passar por um alagamento, tá gente? Eu tô dando um exemplo porque muita gente fala ah, porque esse escapamento e aí se passar por não sei onde, um alagamento e tal. Galera, não entendo dessa forma, não vejo problema nesse escapamento. A questão é estética, é feio, não orna, parece um apêndice, não tem nada a ver. Mas, em relação à funcionalidade, não tem problema nenhum. Isso aí vai sair. Vamos supor que você passe no alagamento, vai expelir os gases, né? E se você manter a moto em funcionamento, ele não vai entrar água, não vai voltar água, nem vai entrar. Voltar não, não vai entrar água pelo escapamento. É isso, tá? E em relação à NH190, recomendo, é uma motocicleta que é adequada para o meio urbano, sim, é uma moto econômica, é uma moto que tem seis marchas, dá para viajar com conforto, com garupa. Agora, aquela coisa, devagar e sempre, né gente, a gente está falando de uma moto de baixa cilindrada, dá para fazer viagem, dá para fazer viagem longa, tio Chico, qualquer moto você faz viagem longa, contanto que você faça planejamento, de roteiro, de parada, respeite a moto e o seu corpo. Então, qualquer moto você faz viagem. Dá para fazer viagens curtas, passeios, usar no meio urbano e viajar também? Dá. Dá para você viajar com garupa, dá para colocar acessório, top case, o baú, dá para fazer tudo, galera. Agora, lembrando que é uma moto de baixa cilindrada e eu acho muito válido pelo preço dela e pela qualidade de acabamento. Você tem um painel 100% digital, você tem aí USB para você colocar um GPS, então você tem um acabamento até superior do que uma XRE 190, que é uma moto que eu também recomendo muito, mas ela, eu ainda acho a NH 190 superior a uma XRE 190. Eu sei que vai ter gente aí não concordando e aí eu quero, por favor, galera, deixa aí o comentário de vocês não concordando, mas respeitando o meu ponto de vista. Então, sim, eu acho a NH 190 mais interessante do que uma XRE 190, por quê? Porque ela tem um acabamento superior, ela é uma crossover, então você pode usar no meio urbano de uma forma muito confortável e o conforto dela é melhor do que uma XRE 190. A NH 190 acaba sendo uma moto mais barata, tendo aí uma qualidade superior tanto no acabamento quanto nos acessórios. O problema é não ter um freio ABS. Eu acho que isso aí é um ponto muito negativo. Deveria ter ABS, sim. E é isso, recomendo, não vejo problema nenhum. Se você achar uma NH 190 pelo preço sugerido de 14 mil reais na tua cidade e se a tua cidade tiver DAFRA, melhor ainda. Ah, tio Chico, minha cidade não tem DAFRA. E aí, como é que faz a garantia? Aí eu recomendo que você entre em contato com a loja que você pretende comprar, tenta negociar com eles, como eu sempre disse aqui no canal, tudo é negociável. Tenta ver com a DAFRA se consegue um parceiro na sua cidade ou perto da sua cidade para que possa fazer as revisões em garantia. Claro que você pede tudo isso escrito, na hora de comprar a moto, pede um contratinho escrito lá para que a marca, a concessionária garanta essas revisões em garantia na loja tal, enfim, tem que estar tudo documentado de boca no Vale, tá? E se você tem uma DAFRA na tua cidade, show de bola. E se você vai comprar uma NH 190 semi nova, apesar de estar muito cedo ainda para ter tanta NH 190 assim à venda, e eu vejo poucas, vá fundo, se joga, a DAFRA não está tendo problemas até o momento assim crônicos como tinha antes de logística, venda de peças, até o momento não recebi nenhuma crítica da NH 190. Tá bom? Deixa aqui seu comentário, eu quero saber também de você. O que você acha? Você prefere a XRE 190? Você prefere a NH 190? Você acha que esse escapamento realmente é um escapamento feio? Você acha ele bonito? Você pensa que ele vai dar BO no alagamento, na travessia de um rio? Essa moto não é feita para atravessar rio. Mas eu quero que você deixe sua opinião aqui, você que tem o NH 190, deixa aqui teu comentário, eu quero saber o que você pensa sobre essa moto e também sua opinião, deixa aqui teu relato de experiência para que a galera, pelo menos aí, tenha aí uma noção, beleza? Então, um beijo para vocês, deixa aqui o comentário, seja membro do canal, não esquece de dar o joinha, tá pessoal? Deixa o joinha aqui, porque ajuda muito na relevância do canal. Peço que vocês deixem, não esquece de dar esse joinha, tá? É muito importante. Outra coisa, eu quero que vocês vejam se vocês continuam inscritos aqui no canal. Muitas pessoas, o YouTube tira a inscrição, o YouTube safadinho, está tirando a inscrição de vários dos meus inscritos. Então, dá uma olhada aí, dá uma checada se você continua inscrito aqui no canal, tá bom? Acesse lá meu site, chicosepulveda.com.br e também me siga lá no Instagram. Um beijo para vocês e até amanhã.